Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Fofoca TV News, quero pedir o seu like antes de mais nada, a sua inscrição, seu compartilhamento, primeiro link da descrição aí pessoal, tem um vídeo que eu fiz né, mais um vídeo, um vídeo novo, mostrando como ganhar dinheiro no aplicativo que tá fazendo sucesso aí pela internet tá, não deixa de se cadastrar aí pra você ganhar dinheiro, beleza? Bom, vamos lá, por enquanto a Band está fazendo muito suspense né, a respeito do Masterchef, é isso mesmo, os amantes de Masterchef aí, acho que vão ficar muito tristes aí né, por quê? É, não bastasse outros motivos tá, devido ao respeito ao público tá, e os próprios anunciantes, a Band não está se pronunciando se vai continuar o programa ou não, o programa já esteve em uma posição pior né, quando chegou a ser sacramentado, só que a situação se modificou aí nos últimos tempos. Bom, Masterchef não está mais alcançando pessoal, a audiência que alcançava em outras temporadas tá, e as possibilidades comerciais elas vão né, se perdendo ali, é um programa é, bom né, tem mercado ali né, pra anunciantes, porém vem perdendo a força ali temporada por temporada tá, e segundo informações tá, não há nenhuma manifestação oficial até agora, não há nenhuma manifestação oficial até agora, sobre o fim do programa, do reality show podemos assim chamar, ou a realização de uma nova temporada em 2022. Tudo isso está sendo analisado né, pela equipe da Band né, e decisões só serão tomadas mais à frente tá, segundo disse aí a assessoria da Band né. Bom, pode ser que o programa mude de estúdio né, terá que encontrar um novo estúdio, já que o atual estúdio, que é o maior da Band, que tem 1200 metros quadrados, ficará por conta dos programas do Faustão, a Band vai trocar aí né, vai modificar tudo, e o Faustão vai tomar conta desses estúdios. E pode ser sim, que chegue ao fim o programa amado por todos aí, o Masterchef. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, o que você acha do fim do programa, deixa o teu like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais, e até mais.